Três assassinatos de uma só vez. De acordo com as informações da Polícia Militar, nenhuma das vítimas foram identificadas, mas a aparência física aponta que um era menor de idade e os outros dois maiores. O triplo homicídio aconteceu no meio desse matagal que fica no setor Bela Vista, em Goiânia, conhecido como Morro do Serrinha. Olha só a altura desse matagal, gente. Isso aqui é apontado pela Polícia Militar como um ponto de encontro para usuários do tráfico de drogas. Eles costumam entrar nessa mata para se encontrarem e ali dentro fazem uso de diversos tipos de entorpecentes. Inclusive, nessa ocorrência, de acordo com as informações da PM, foi exatamente isso o que acontecia. Segundo a PM, os indivíduos, algo em torno de cinco, estavam aqui para dentro. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas três foram baleados e mortos. Neste momento, a perícia, o pessoal do Instituto Médico Legal, fazem a retirada dos corpos. A gente percebe, inclusive, a dificuldade de acesso. De acordo com a perita criminal da Polícia Técnico-Científica, eles foram encontrados. Há cerca de 15 metros, aqui para dentro. Nenhum morador quis dar entrevista, mas falaram que a correria após os tiros foi enorme na rua. A perícia analisou a cena do crime. Nós encontramos três corpos, todos sobre o solo e com diversas perfurações por projétil de arma de fogo. Mais ou menos quantos tiros? Ali nós encontramos vários elementos de munição, o que a priori nos leva a concluir foi pelo menos 38 tiros no local. Os tiros disparados contra as vítimas eram de armas de uso restrito das forças policiais e do exército. O que a gente achou lá que são estojos .40, estojos de 9 milímetros, que podem calçar diversas armas. Então precisa de uma análise da sessão de balística para a gente confirmar quais tipos de armas e calibres nominais que podem ter sido utilizados nessa ação. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. As vítimas vão passar pela identificação criminal por meio das digitais. Mas a PM suspeita de execução motivada por acerto de contas por causa do tráfico. Um dos mortos foi reconhecido por já ter sido preso antes. A polícia civil vai investigar o caso. Os dois baleados que sobreviveram fugiram em busca de socorro. Segundo a polícia, depois do tiroteio dentro do Matagal, duas pessoas que faziam parte do grupo correram do local em direção a um colégio que fica bem próximo. Minutos depois, eles foram atendidos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e em seguida trazidos aqui para o Hospital de Urgências de Goiânia. Um deles levou um tiro no braço.